Opa, aqui é o Vinícius Possebon, criador do sistema Q48 e como eu sempre falo nos meus vídeos, eu tenho uma missão uma missão de ajudar as pessoas a recuperarem a autoestima e eu descobri uma outra missão hoje eu estou aqui num curso de personal trainer de um dos grandes consultores do Brasil, Almeres Armiliato que é um dos caras que me abriu a cabeça com relação a parte de ajudar as pessoas e eu estou cheio de personal aqui na minha frente e eu tenho uma outra, a minha outra missão é poder fazer com que esse grupo de pessoas aqui una forças e mude de uma vez por todas a situação de saúde no Brasil através do exercício, através da alimentação, enfim e vocês do Mastermind também que estão vendo aí a gente vai dar uma copiada em vocês e vai fazer um lance quer ver? Está cheio de pessoas aqui atrás eu agradeço imensamente, segura um pouquinho imensamente estar aqui junto, agradeço ao Almeres pela oportunidade espero que cada um que esteja aqui atrás, faça a diferença lá fora e leve a educação física, eleve para um outro nível essa é a missão e esse é um dos motivos que faz acordar todo dia de manhã agora vamos fazer um lance para passar energia para vocês, tá? vamos lá pessoal lance!